Música Happy Hour, o último antes da grande apresentação dos finalistas do Meteorologista e a gente tem a oportunidade de conversar com os realizadores, com os patrocinadores como aqui do nosso lado, Toninho do Cicomércio, que é grande parceiro, sempre apoiando essa iniciativa do Meteorologista Toninho, a importância disso para a valorização do nosso comércio? Eu acho que o nosso fica se gratificado, pelo menos para ter o reconhecimento do que o lojista precisa é o mérito do lojista, o mérito do lojista acontece por causa de nós, lojistas é o reconhecimento do trabalho que ele faz para a nossa comunidade É muito bacana continuar aqui na festa, você já está acompanhando um pouquinho com a gente dessas imagens do Happy Hour, é o último Happy Hour antes da apresentação dos finalistas Presidente, como é que está essa preparação, esse mérito que a quarta edição já promete muito, né? Já, a festa está sendo muito bem preparada, muito bem organizada e um ponto que nós não podemos deixar de citar é a grande oportunidade que o empresário tem de avaliar a sua empresa, seja do serviço, seja do varejo e no dia 31 de julho vamos ter o encerramento, com a grande festa, com a premiação onde toda a cidade de Volta Redonda vai ter a resposta das pessoas que investem, que trabalham e acreditam na nossa cidade Esse processo agora que acontece, primeiro uma etapa das inscrições e logo depois a avaliação dos consultores isso tem uma transparência? É importante esse processo? Sim, Jade, antes de falar do resultado do trabalho dos consultores as inscrições foram prorrogadas, até agora o dia 6 de julho e em relação a apuração, análise dos consultores é totalmente isenta de qualquer influência da própria diretoria da CDL o trabalho é muito profissional, são consultores indicados pelo SEBRAE o trabalho é todo monitorado pelo SEBRAE e as empresas vão ter uma grande oportunidade de fazer uma autoanálise do seu segmento seja de serviço ou seja de varejo Tá bom, presidente, eu vou agradecer, pedir o senhor para já chegar para lá que eu estou puxando para cá a nossa diretora social Hélida, que já está aqui do lado, ansiosa já para falar um pouquinho como é que está essa preparação da festa, Hélida? Essa montagem, vem um grupo que é da Lapa, Casuarina que vem com uma bossa nova maravilhosa o que as pessoas podem esperar no dia 31 dessa grande festa que agora diferente vai ser na Ilha São João? Exatamente, está sendo preparada com muito carinho a gente quer inovar, fazer uma coisa diferente vem um grupo dançante são lugares, as pessoas vão ficar sentadas é importante que participem e liguem para reservar os lugares são só apenas 1.500 pessoas e vamos estar esperando todo mundo com muita ansiedade Então é imperdível, não é isso? Imperdível Então obrigado Hélida, já agradeço aqui aí você já sabe um pouco desse processo e já continua por aqui dando informações e você acompanhando esse Happy Hour que é o último antes da apresentação dos finalistas no dia 18 de junho teremos a apresentação dos finalistas um grande evento e você, é claro, vai ter o privilégio de estar acompanhando quem são as empresas que foram escolhidas pelos consultores só para você entender parte do processo a inscrição é no site da CDL www.cdlvr.org.br é muito simples, baixa a ficha de inscrição preenche os dados e depois entrega o seu material vamos lembrar alguns detalhes é uma dica para você que está querendo participar ainda dá tempo, as inscrições foram prorrogadas até o dia 6 de julho então são mais 4 dias, além do prazo original e você tem esse tempo extra para preparar muito bem preparado o material que vai ser base de avaliação dos consultores a gente continua aqui na festa nesse Happy Hour e você é nosso convidado daqui a pouquinho a gente volta conversando com os patrocinadores dando a importância da Unimed estar participando como patrocinadora de um evento como esse o Mérito Logista, valorizando o comércio local a Unimed faz questão de estar presente em todos os eventos, as festas promovidas pelo CDL uma vez que o CDL cresce a Unimed como patrocinadora cresce porque a nossa intenção é cuidar do cliente cliente do CDL, a gente está presente Luiz, a importância da Generoso estar participando como patrocinadora de um evento como esse Bom, a Generoso na verdade além de ser uma empresa que hoje nós estamos atendendo todo o Rio de Janeiro Espírito Santo e São Paulo e a Generoso ela entende que o mercado hoje em Volta Redonda é um mercado amplo é um mercado que vem crescendo bastante e a gente pretende crescer junto com esse mercado E a participação então no Mérito Logista é fundamental para isso? Com certeza, não há dúvida disso a Generoso é uma empresa que realmente ela vê com bons olhos esse mercado e acreditamos muito tanto no comércio como no pessoal de Barra Mães e Volta Redonda Obrigado Luiz, a gente segue então por aqui já mostrando alguns detalhes eu já vou puxando aqui, Adriana vem pra cá Caixa Econômica Federal já está junto com a gente aqui um dos patrocinadores também a importância da Caixa está apoiando um evento comercial desse que valoriza o mercado local é sempre uma preocupação da Caixa estar junto com o comerciante abrindo possibilidades novas? É, é sempre uma preocupação da Caixa sim eu tive a felicidade de estar aqui há dois anos atrás a Caixa está sempre junto com a CDL com todo evento que a gente possa interagir com o comércio com o empresariado de Volta Redonda a gente está junto é muito importante isso para a Caixa É uma oportunidade talvez, Adriana de apresentar as linhas de crédito que a Caixa tem as oportunidades comerciais como parceira mesmo? Com certeza, é uma grande porta que se abre esse relacionamento com a CDL, com o empresariado para estar apresentando mesmo a Caixa os produtos diferenciados da Caixa Obrigado, Adriana a gente segue então por aqui vou chamando você para acompanhar um pouquinho com a gente eu já vou mostrando para cá que está aqui do nosso lado nosso presidente da federação Jair Francisco que já está aqui também Jair, a importância de um trabalho como a federação já tem feito e esse trabalho que a gente está desenvolvendo já há tantos anos e você é nosso parceiro de tanto tempo a federação acompanhando essa realização o evento você foi um dos que comentou que é um dos eventos de maior porte em todo o estado do Rio de Janeiro a gente não tem uma coisa diferente em outro local é isso mesmo? Com certeza, como presidente da federação a gente tem acompanhado alguns méritos logistas no nosso estado e até nacionalmente o que acontece é o seguinte do que late, da maneira que é realizado os agraciados com mérito logista que é promovido pela CDL de Volta Redonda não tem posso afirmar num grau assim de 1 a 10 há uma diferença enorme, enorme, enorme mesmo por quê? por causa da seriedade com que é feito a transparência, os agraciados e o que eu pude observar que as empresas que são ganhadoras agraciados com mérito logista de Volta Redonda eles estão usando, eles estão tirando proveito eles estão indo para a mídia mostrando eu sou ganhador do mérito logista eu vi por duas vezes essa publicidade então isso é fundamental é um prêmio que aquele que ganha ele leva, tem vantagem da sua empresa colocada no mercado eu acho que a CDL de Volta Redonda está de parabéns e outra coisa, a valorização desse prêmio por ser realizado a cada dois anos torna-se também inconfundível com qualquer um outro prêmio que é realizado no estado do Rio de Janeiro obrigado Zair, a gente segue então por aqui você fica aí com mais imagens aqui desse Happy Hour especial em que a gente comemora ou lança mais uma vez o mérito logista 2013 que vai estar acontecendo de uma forma extraordinária na Ilha São João e você, claro, nosso convidado com essas imagens especiais que é de Jorge Moraes fica por aí a gente volta numa próxima oportunidade Música 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 Música